Concurseiriano e concurseiriana do meu Brasil, voltamos novamente com a nossa aula 3 da LDB. Você que está fazendo concurso de Japeri ou qualquer concurso que tenha LDB no seu conteúdo programático, essa aula aqui é para vocês, beleza? Então lembrando galera que eu vou deixar o material aqui embaixo, são 50 questões da LDB para você treinar LDB. Você vai chegar na prova sabendo tudo de LDB. E agora a gente já adicionou um simulado com 50 questões do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então você pode adquirir também, o link está aqui embaixo na descrição. Então, preços super acessíveis. Lembrando que se você quiser solicitar suas questões, há só questões de concurso. É a única empresa que você vai ver na internet ou em qualquer lugar que cria questões exclusivas para você. Então se você está fazendo um concurso de uma certa área, a gente vai lá, cria as questões e manda para você baseado no seu edital e baseado nas provas anteriores, nas questões das provas anteriores da banca que você vai fazer. Então a gente vai selecionar questões específicas para aquele assunto e vai mandar para você bonitinho, tranquilo, sem medo de ser feliz. Beleza? Lembrando que para ajudar o Titio, se você gostar dessa aula, deixe seu like aqui, aperta o dedo no like aí bonitinho para ajudar o nosso trabalho aqui. Deixe um comentário se você achar a aula legal também. Se você não achar também, pode comentar, não tem problema. E se inscreve no canal, porque quando você se inscreve, algumas pessoas estão me dizendo que quando elas se inscrevem nesse canal, elas passam no concurso. Então vamos fazer essa corrente do bem, vamos pensar de forma positiva e se inscrever no canal do Titio, nas suas questões de concurso. Beleza? Então vamos para cima, vamos para a aula e daquele jeito, as aulas são muito bem explicadas, aulas gratuitas muito bem explicadas. Você também provavelmente não vai ver isso na internet, não vai ver isso no YouTube, você vai ver a pessoa lendo a lei e falando algo superficial. Não, aqui a gente vai profundo, a gente vai até o fim, a gente vai lendo palavra por palavra, frase por frase e explicando tudo direitinho para você sair daqui com tudo entendido. Beleza? Lembrando que eu estou colocando os artigos que mais são solicitados em prova, então você vai perceber que eu vou pular alguns artigos, tá? Mas isso aí é normal, a gente vai colocar sempre, a gente faz uma pesquisa para saber quais são os artigos mais solicitados para você ficar na cara do gol, né? Então, vamos para cima, vamos para a aula, deixa eu sair daqui, já falei demais, para a gente continuar, beleza? Então aqui a gente vai falar do artigo 12, o artigo 12 ele fala dos estabelecimentos de ensino. Então, ele vai dizer o seguinte aqui, os estabelecimentos de ensino respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino terão a incumbência de quê? Os estabelecimentos de ensino têm essa incumbência, isso aqui é recorrente de prova, tá galera? Então, o que é incumbência, né? Aqui o artigo 12, ele fala, ele estabelece as responsabilidades das instituições de ensino no Brasil, né? Então, quais são as responsabilidades, né? Vai respeitar as normas e também ter uma incumbência de quê? De fazer isso daqui, ó. Elas vão elaborar e executar sua proposta pedagógica, né? Então, as instituições de ensino, os estabelecimentos de ensino, eles vão elaborar e executar sua proposta pedagógica, né? Então, elaborar é o quê? Criar, desenvolver, conceber. Então, as instituições de ensino têm a responsabilidade de criar um plano educacional que seja adequado ali às suas características, necessidades e objetivos. Executar, isso implica em quê? Colocar em prática. Você elabora, depois você executa, né? Coloca em prática a proposta pedagógica que foi desenvolvida. Então, as instituições devem implementar efetivamente o plano educacional elaborado. Então, a proposta pedagógica se refere ao quê? Ao plano educacional da instituição. Então, cada escola, universidade ou instituição de ensino deve ter seu próprio plano que descreva como a educação será oferecida, quais os métodos serão utilizados, né? Como será a avaliação dos alunos, entre outros aspectos relacionados ao ensino. Ela também, aqui no inciso 2, tem que administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. Então, seu pessoal, né? Quando ele fala de administrar o seu pessoal, significa gerenciar o corpo de funcionários da instituição de ensino, que inclui quem? Os professores, funcionários administrativos e outros colaboradores. Então, isso envolve a contratação, a supervisão, o treinamento e o desenvolvimento pessoal também. Tá? Beleza? Então, aqui quando ele fala de administrar seus recursos materiais, ela vai gerenciar todos os recursos físicos da instituição, como salas de aula, laboratórios, bibliotecas, equipamentos, instalações esportivas. Então, isso implica em manter esses recursos em boas condições, né? Garantir que estejam disponíveis e adequados ali para as atividades educacionais. Ela também tem que administrar os seus recursos o quê? Financeiros. Então, isso envolve gerenciar ali o orçamento da instituição de ensino, incluindo ali a captação e a alocação de recursos financeiros para as operações da escola, né? Então, isso requer o quê? Um planejamento financeiro, né? Um planejamento financeiro responsável para garantir ali que a instituição tenha os fundos necessários para operar e cumprir sua missão educacional, né? Então, ela também administra os seus recursos financeiros, beleza? Estabelecimentos de ensino. Ela também assegura o cumprimento dos dias leitivos e horas-aulas estabelecidas. Então, ela vai assegurar o cumprimento dos dias leitivos e horas-aulas estabelecidas. Isso significa que as instituições de ensino têm a responsabilidade de garantir que sejam cumpridos os requisitos de tempo de ensino estabelecidos pelas autoridades educacionais. No Brasil, o Ministério da Educação, que é o MEC, estabelece uma quantidade mínima de dias leitivos e horas de aula que devem ser cumpridos ao longo do ano leitivo. Então, o que são dias leitivos, né? Refere-se aos dias em que as atividades educacionais efetivamente ocorrem, incluindo aulas, provas e outras atividades relacionadas à educação. O que são horas-aulas? Refere-se ali ao tempo real de instrução em sala de aula. Então, as horas-aulas são a unidade de medida de tempo gasto em atividade de ensino. Show de bola? Maravilha! Então, vem com o titio aqui. Vem com o titio, que o titio vai te colocar aqui o melzinho na chupeta. Vamos lá! Então, o 4, né? Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Então, isso significa que as instituições de ensino têm a responsabilidade de supervisionar e assegurar que os professores cumpram seus planos de trabalho. Então, cada docente, ou seja, cada professor, deve ter um plano de trabalho que descreve o conteúdo programático a ser ensinado. Então, a metodologia de ensino, os objetivos educacionais e outros elementos essenciais ali para a condução das aulas. Velar, o que significa velar, né? Significa garantir, monitorar, supervisionar. Então, as instituições de ensino devem garantir que os professores estejam ali seguindo seus planos de trabalho e oferecendo aulas de acordo com as diretrizes educacionais estabelecidas. Então, esse inciso, ele ressalta a importância da qualidade de ensino e da supervisão das atividades dos professores para garantir que os alunos recebam ali uma educação de alta qualidade e que os objetivos educacionais sejam atingidos. Aqui no 5, prover meios de recuperação dos alunos de menor rendimento. Então, prover meios significa que a instituição de ensino tem a obrigação de fornecer recursos e estratégias para ajudar os alunos que estão tendo dificuldade de aprendizado. Então, isso pode incluir aulas de reforço, atividade de recuperação, apoio pedagógico, entre outros recursos e ações. Quando ele fala da recuperação dos alunos de menor rendimento, ele está se referindo aos alunos que estão tendo um desempenho acadêmico abaixo do esperado ou que estão em risco de não atingir os objetivos educacionais. Então, a escola deve implementar medidas para auxiliar esses alunos a melhorar o seu desempenho e alcançar os resultados educacionais desejados. Então, o objetivo desse inciso é o que? É garantir que todas as crianças e jovens tenham oportunidade de alcançar seu nível adequado de aprendizado, independente de suas dificuldades iniciais. Então, ele destaca a importância da inclusão, da igualdade de oportunidade na educação, permitindo que os alunos que enfrentam desafios tenham acesso a recursos adicionais para ajudá-los a terem sucesso. Show? Aqui no 6, articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Molezinha, tranquilo. Quando ele fala articular-se com as famílias e as comunidades, significa que as escolas devem estabelecer conexões e parcerias ativas com os pais e responsáveis dos alunos, bem como a comunidade local. Então, isso envolve a promoção de canais de comunicação abertos e a cooperação mútua entre a escola, as famílias e os membros da comunidade. Então, quando ele fala de criar processos de integração da sociedade com a escola, isso implica em desenvolver estratégias e práticas que envolvam a comunidade na vida escolar. Então, pode incluir a realização de reuniões, eventos, programas de voluntariado, projetos comunitários e outras iniciativas que aproximem a escola das necessidades e as realidades locais. Então, o objetivo qual é? É promover uma educação mais inclusiva, mais colaborativa, em que a escola não seja apenas como um espaço isolado, mas como parte integrante da comunidade. Ao envolver as famílias e a comunidade no processo educacional, a escola pode criar um ambiente mais enriquecedor e eficaz para os alunos, além de fortalecer os laços entre a escola e a sociedade. Show de bola? Maravilha, 7. Informar pai e mãe, convenientes ou não com seus filhos, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Então, os pais têm que ficar por dentro também dessas coisas, né? Então, isso significa que as escolas devem manter os pais ou responsáveis legais dos alunos informados sobre o desempenho acadêmico dos seus filhos. Então, isso inclui fornecer informações sobre a frequência escolar, as notas, avaliações e qualquer outra informação relevante relacionada ao processo educacional dos estudantes. Então, quando ele fala da frequência e rendimento dos alunos, ele está se referindo ali ao comprometimento, perdão, ao comparecimento regular dos alunos e as aulas, dos alunos às aulas e ao seu desempenho acadêmico. Então, aqui a frequência e o rendimento dos alunos. Então, quando ele fala aqui da execução da proposta pedagógica da escola, isso implica que em informar os pais ou responsáveis sobre como a escola está implementando ali suas propostas pedagógicas, ou seja, como está sendo ministrado o ensino, quais são os métodos que estão sendo utilizados e como a escola está atingindo seus objetivos educacionais. Então, qual é o objetivo desse inciso? Ele vai promover a transparência, a participação dos pais responsáveis no processo educacional de seus filhos. Então, ao manter os pais informados sobre o desempenho e o andamento da escola, as instituições de ensino podem criar um ambiente mais colaborativo, mais envolvente ali para os alunos e suas famílias. Show? Aqui no 8. Notificar o Conselho Tutelar Municipal do município a relação dos alunos que apresentam quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Então, a instituição tem que notificar o Conselho Tutelar. Observe que isso é questão de prova. Quem é responsável por notificar o Conselho Tutelar? O diretor? Os professores? A escola? Então, isso é uma questão de prova com certeza. Então, esse inciso, ele estabelece a responsabilidade das instituições de ensino em notificar ao Conselho Tutelar do município. Então, isso significa que as escolas têm a responsabilidade de informar ao Conselho Tutelar local sobre os alunos que acumularam uma quantidade de faltas superior a 30% do percentual permitido em lei. Então, há um limite estabelecido por lei para a frequência escolar dos alunos. Se o aluno ultrapassar esse limite, a escola deve notificar o Conselho Tutelar que é responsável por zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Então, qual é o objetivo desse inciso? É garantir que as autoridades competentes sejam informadas sobre casos de alunos que estão faltando à escola de forma significativa. Então, o Conselho Tutelar pode, então, tomar medidas para verificar as razões das faltas, se necessário. Se necessário, ela pode também intervir, garantir que o direito à educação do aluno seja protegido. Aqui no 9, promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, que é o bullying, no âmbito das escolas. Então, quando ele fala em promover medidas de conscientização, ele fala aqui, promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência. Então, significa que as escolas devem adotar ações e programas para conscientizar os alunos, professores e funcionários sobre a importância de prevenir e combater todos os tipos de violência que possam ocorrer no ambiente escolar. Quando ele fala aqui, especialmente, a intimidação sistemática, que é o bullying, então, aqui destaca o foco na prevenção e combate ao bullying, que é uma forma específica de violência que envolve comportamentos repetitivos de intimidação, agressão ou discriminação entre os alunos. Então, qual é o objetivo desse inciso? É criar um ambiente escolar seguro, acolhedor e livre de violência, onde os alunos possam aprender e se desenvolver sem medo ou a intimidação de outros estudantes. Então, as medidas de conscientização, prevenção e combate ao bullying ajudam a promover uma cultura de respeito, tolerância e inclusão nas escolas. Show! Então, estabelecer ações destinadas a promover a cultura da paz nas escolas. Maravilha! Então, isso significa que as escolas devem implementar iniciativas e programas que promovam uma cultura de paz, de harmonia, de respeito e não violência no ambiente escolar. Então, qual é o objetivo desse inciso? É criar um ambiente escolar que valorize a resolução pacífica de conflitos, promovam o diálogo, a tolerância e o respeito mútuo entre os alunos, professores e funcionários. Então, a promoção da cultura de paz nas escolas contribui para a formação de cidadãos mais conscientes, mais responsáveis e capazes de lidar com conflitos de maneira construtiva, de maneira educada, de maneira sábia. Beleza! Aqui, no 11, promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e frequentando ao uso de... Calma! Promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. Então, aqui, promover um ambiente escolar seguro, o que significa? Que as escolas devem adotar medidas para criar um ambiente seguro de seus alunos, professores e funcionários, onde a presença de drogas ilícitas seja minimizada e onde se promova a saúde e o bem-estar de todos os envolvidos. Então, quando ele fala de adotar estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas, ele está se referindo à implementação de ações e programas que visam prevenir o uso de drogas, bem como oferecer apoio e tratamento para os alunos que enfrentam problemas de dependência química. Então, qual é o objetivo? É proteger a saúde e a segurança dos alunos, bem como promover a conscientização sobre os riscos associados ao uso de drogas. Então, as escolas desempenham um papel fundamental na prevenção e no combate ao uso de drogas entre os jovens, fornecendo informações, apoio e recursos para lidar com essa questão. Então, essas estratégias de prevenção podem incluir programas de educação sobre o perigo das drogas, apoio psicológico e social para os alunos em situação de risco, parcerias com organizações de saúde e entidades governamentais, entre outras medidas. Beleza? Show de bola! Aqui tem também instituindo a forma da lei de que trata o artigo 14 e os conselhos escolares. Então, significa que as escolas devem criar e estabelecer conselhos escolares de acordo com as leis e regulamentações específicas definidas no artigo 14 da LDB, que a gente ainda vai ler. Então, o conselho escolar é o quê? É uma instância de participação democrática dentro da escola. Vai ser composta por quê? Por diversos membros, incluindo pais, professores, funcionários, estudantes, quando aplicável, e representantes da comunidade. Então, o papel do conselho escolar é atuar na gestão escolar. Vai ajudar ali a tomar decisões importantes relacionadas às políticas educacionais, relacionadas ali ao orçamento escolar, projetos pedagógicos, entre outros aspectos. Então, essa participação democrática permite que a comunidade escolar tenha voz ativa na tomada de decisões que afetam a escola. Vai contribuir ali para um ambiente mais inclusivo, mais transparente. Então, os conselhos escolares desempenham um papel fundamental na promoção da qualidade da educação e na garantia de que a escola atenda às necessidades de todos os envolvidos. Beleza? Em resumo, aqui, esse artigo 12, ele destaca a responsabilidade das instituições de ensino de instituir conselhos escolares, seguindo a legislação correspondente, como uma forma de promover a participação democrática da comunidade escolar na gestão e no aprimoramento da educação. Beleza? Então, hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar seu comentário e não esquece também de deixar o seu likezão. Deixe o likezão para o titio. Beleza? Então, se você quiser solicitar, ou questões do conteúdo programático de Japeri, na parte de legislação, ou na parte de... qualquer parte do edital. Se você quiser solicitar, o meu WhatsApp vai ficar aqui na descrição. Tiago, quero 50 questões da legislação do SUS, um exemplo. Então, eu quero 50 questões da lei orgânica do município. A gente vai e fabrica as questões voltadas para a sua banca. Ou seja, você... Quando eu estudava... Quando eu estudava não, eu ainda estudo, né? Mas quando eu não dava aula, eu sempre tive muita dificuldade de achar o material adequado para eu estudar, porque até muita informação você não sabe. Então, aqui o que a gente faz? A gente pega você pela mãozinha. Qual é o edital? O edital é esse daqui. Qual é o conteúdo que você tem que estudar? A gente cria planos de estudos também, tá, galera? Se você quiser solicitar um plano de estudo, a gente vai colocar qual é a matéria que tem mais peso, o que é que você precisa estudar daquela matéria, qual é o dia que você tem que estudar, o que é que você tem que estudar, né? Qual é a matéria que te dá mais pontuação, qual é a que tem mais peso. A gente te dá um plano de estudo completo, né? Claro que é um valor simbólico, porque a gente faz o trabalho com muito amor, com muito carinho. Então, é um valor sempre simbólico, nunca é um valor tão alto, tá? Então, a gente cria um plano de estudo, a gente mapeia seu edital, a gente cria as questões que você precisa estudar, pô, precisa estudar português, raciocínio lógico, legislação e conhecimentos específicos. Você tem como criar as questões? Temos como criar as questões. Então, a gente vai criar a questão de português, né? A gente vai criar um material de legislação, todo específico para seu edital e para a banca. Ou seja, a gente estuda a banca, pega matérias, desculpa, pega questões daquela matéria, de outras provas anteriores. Se você observar, é porque a gente está tão acostumado a trabalhar com isso, se você observar, as bancas, o estilo da pergunta é sempre o mesmo, ela só muda as palavras, né? Mas o estilo da pergunta é sempre o mesmo. Mas se você pega o macete da banca, você vai entender até quando ela está fazendo uma pegadinha. Entendeu? Porque o estilo da pergunta é sempre o mesmo. Então, você acaba sabendo como é que ela funciona, você acaba entendendo como é que a cabeça do cara que constrói a prova, como é que ela funciona. Entendeu? Então, assim, como a gente estuda muito as bancas, a gente percebe que ela sempre repete as perguntas. Não repete, né? Não vai colocar questões iguais, mas é o estilo, né? Às vezes ela coloca verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Às vezes ela coloca certo, errado, certo, errado, certo, errado, para você marcar A, B, C, qual que está certo, qual que está errado. Então, ela sempre tem um estilo. Então, você vai estudar de acordo com o estilo da banca que você está fazendo a prova. Então, assim, é muito provável que você chegue na hora da prova, mesmo sem você estar começando do absoluto zero o estudo, é bem provável que você chegue lá com, pelo menos, uma estrutura, pelo menos uma base para você conseguir fazer uma boa prova. E se você for veterano, é melhor ainda, porque você organizar os estudos é uma coisa importantíssima para o concurseiro. Você tem que organizar uma agenda de estudo, senão você não consegue. Por quê? Porque é muita coisa, é muito conteúdo para você gravar. Então, quando você organiza, você fala, segunda-feira eu vou estudar isso aqui. Você estuda isso daí. Aí, terça-feira, eu estudo legislação. Estudo a sua legislação. E assim vai. Cada um tem sua metodologia, né? Estou te dando um exemplo aqui, mas cada um tem sua metodologia. Então, a gente trabalha também com criação de plano de estudo. A gente elabora as questões de acordo com a banca, de acordo com as provas anteriores. E também a gente deixa aqui um material para você adquirir, né? Se você quiser adquirir, o link está aqui na descrição. São 50 questões da LDB e 50 questões também do ECA, né? É um simulado que você vai ver o gabarito lá no final. Beleza? Então, ótimo. Muito obrigado por vocês chegarem até aqui. Um abraço para todo mundo. Aquele abraço novamente. E tchau!